Na semana passada, em Setentões, conhecemos o Sr. Nico, um homem de 73 anos que mantém uma rotina impressionante. Ele fabrica vassouras caipiras, desde a colheita da palha na roça até a finalização do produto. O Nico também negocia a venda das vassouras, além de testá-las todas as manhãs, varrendo a calçada da casa onde ele mora e também a dos vizinhos. O Nico adora pedalar, são 10 quilômetros todos os dias. E ele também é um homem apaixonado e vive com a esposa Odete, quem é casado há 53 anos. De acordo com o IBGE, em 2060 o Brasil vai ter 14,7% de crianças e adolescentes e 25,5% de pessoas acima dos 65 anos. Isso quer dizer que daqui a 40 anos, um a cada quatro brasileiros vai ser idoso. O desafio hoje é se preparar para chegar bem a esta faixa etária. Apertem os cintos para mais uma edição dos Setentões. Eu sou o Flávio Zani e a partir de agora nós vamos conhecer a história da dona Obed. Esta é a dona Obed, uma simpática senhora que nasceu em 1943 em Andradina, no interior de São Paulo. Ela tem 76 anos e uma rotina repleta de atividades. Esta rotina é o que vamos conhecer no programa de hoje. Já tenho mais de 70, uma pessoa assim bem expansiva, gosto de conversar bastante com os outros, faço várias atividades para não deixar o tempo ocioso. No ano em que a dona Obed nasceu, o presidente Getúlio Vargas instituía no Brasil o sistema de leis de trabalho chamado até hoje de CLT. No mundo, a Segunda Guerra Mundial matava milhões de pessoas e até então não dava sinais de que terminaria tão cedo. Nos Estados Unidos, nascia a cantora James Joplin e na Inglaterra, o cantor e vocalista do Rolling Stones, Mick Jagger. Meu nome é Ildo Costa de Sena, eu tenho 36 anos e sou professor de ensino superior. Me chamo Rosana Moraes de Souza, tenho 41 anos, sou professora de ensino fundamental e educação infantil. O Ildo e a Rosana foram convidados pela equipe dos setentões para assistirem ao programa de hoje. Como será que eles vão reagir? A rotina cheia de atividades da dona Obed. Como eu vou chegar aos setenta é uma coisa que eu tento controlar hoje, mas chegar aos setenta eu confesso que às vezes me dá um pouco de desespero. Eu confesso que eu nem penso nisso, porque eu vivo hoje o carpedinho, aproveito o momento e aos setenta o futuro pertence, né? Mas eu vou confessar, atividade física eu não faço e está nos meus projetos, atividade física, dieta. Gente, sabe que horas são? 5 e 50 da manhã, exatamente 10 para 6, está escuro ainda e a maioria das pessoas neste horário ainda está curtindo aquele soninho gostoso da manhã. Mas para a dona Obed, o dia já começou há muito tempo. É que a Obed tem um ritual todas as manhãs. Ela toma um café rápido e parte para a academia. Ela é a primeira a chegar, antes mesmo da academia abrir. Exposição! Gente, está dando um bairro em mim. Não, esse horário não dá. Aos poucos, os parceiros de treino também aparecem. E às seis da manhã, em ponto, as atividades começam. Primeiro vem a esteira. Em seguida, o alongamento, onde a Obed precisa se contorcer em diversas posições. Algumas parecem impossíveis para uma mulher de 76 anos. Mas a flexibilidade da Obed é fora do comum. Quando eu entro, a primeira coisa a gente faz 10 minutos de esteira. Se for o dia que a gente tem o alongamento no tatame, é 10 minutos de esteira e sobe. Se for de terça e quinta que não tem lá em cima no tatame, eu faço meia hora de esteira. Depois aí eu parto para os aparelhos. A Obed ainda tem a musculação. Ela passa por praticamente todos os aparelhos que trabalham o corpo e também a mente. E ela não pega leve, não. Com esta mulher, não existe corpo mole. Nós não precisamos estar jovens para que o músculo fique bom. Nós precisamos apenas iniciar. Em qualquer momento da vida. Eu posso estar iniciando com 70 anos. E dos 70 anos até o final dos meus dias, colher fruto daquilo que eu consegui plantar dos 70 anos em diante. Ai, depois dessa, vou procurar a cabelinha. Tá, mas com a caminhada já resolve. Vai caminhando durante o dia, já faz alguma coisa. Tem borracha, tem os pesos, tem na lateral também. Tem um que chama remada, que eu sento e puxo o peso, assim, para poder fortalecer. Enquanto a Obed puxa ferro, o dia está começando para a maioria das pessoas. Quando ela sai da academia, nossa setentona tem um compromisso importante. É que a Obed cultiva muitas plantas no seu quintal. E todos os dias ela precisa cuidar de uma por uma. Obed, aqui no seu quintal você sabe todas as plantas que tem aqui? Sei. Por exemplo, essa daqui que está do nosso lado, essa aqui é o quê? Comumente, eles falam que isso aqui chama chifre de viado. Esse aqui é o gigante e aquele é o miúdo. Chifre de viado? É. E serve para quê? Para enfeite. Ah, não dá para fazer chá, nada? Não. Essa planta aqui, ó, que tem esses cachinhos aqui, ela chama bertalha branca. Essa é um... se põe na comida para a criança, para fortalecer. Se deixar, a Obed não para de falar sobre essas plantas, de tanto orgulho que ela tem delas. Sempre tive frutas no quintal. Você vê, eu tenho pé de noni, eu tenho pé de pinho, eu tenho os pés de limão, eu tenho jabuticaba. Aí terapia, cuidar de planta ajuda. Tem um monte, mas todas cactos, suculentas. A Dona Obed teve uma grande missão nessa vida. Algo que a gente pode comparar até mesmo a um sacerdócio. E que tem tudo a ver com esse ambiente aqui onde eu estou agora. Saber, ensinar e gostar dos alunos. Eu era igual uma galinha choca. Ninguém aprontava com aluno meu. Ninguém tirava aluno meu de sala, da minha sala, sem minha autorização. Em mais de duas décadas, a Obed alfabetizou mil crianças. Uma trajetória que ela tem orgulho de lembrar. Uma das coisas mesmo era o uniforme. Às vezes o menino vinha com a camiseta molhada num saquinho, com outra blusa, porque a mãe também trabalhava fora, não tinha dado tempo para ela lavar a camisa. Vai mandar o menino embora, vai ficar onde? Na rua? Não vai. Vai ficar aqui. Eu fico com ele dentro da sala de obra. E hoje, convidamos nossa setentona para retornar a uma das escolas onde ela atuou na época em que lecionava. Não tinha aquelas grades, não tinha essas benfeitorias de hoje, mas era uma beleza. A meninada naquele tempo era diferente, né? A educação de casa era outra, não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Isso quantos anos atrás? Muitos anos. E quando você encontra um ex-aluno, como é que é? Ah, mas é uma festa. É uma delícia. Professora, quando eu olho e falo assim, ai meu Deus, como é que é teu nome mesmo? Porque os olhos das pessoas não mudam. Tudo muda, menos os olhos. Menos os olhos. Por causa do brilhante trabalho como professora e os relevantes trabalhos prestados para a construção de uma comunidade melhor, a dona Obed foi homenageada neste livro aqui, ó, Estação Sala de Aula. Se a gente abrir na página 173, aqui está a foto dela e também parte da história da nossa setentona de hoje. Ai, que massa! E por que que você foi homenageada? Eu era uma professora que pegava em cima. Vai aprender ou de um jeito ou de outro jeito. Então é um monte de métodos. Uma criança que às vezes vem de um lar que é mais espacelado, tem mais dificuldade. E às vezes ela traz coisas que ajudam você a enriquecer aquilo que você está ensinando para o outro. Mesmo estando há tanto tempo aposentada, a Obed garante que gostaria de continuar dando aulas. Intimidade com as crianças, ela ainda tem. Em poucos minutos, dezenas de alunos receberam o carinho e afeto da ex-professora que nunca deixou de amar a profissão. A Obed é viúva, mas há 20 anos namora o Cunha, que completou 80. A relação entre eles é algo invejável. Todos os dias, o Cunha faz uma visitinha para a amada. Dando aula na escola, a gente acabou ficando conhecendo. Depois que ela ficou viúva, eu também fiquei viúvo, passado o tempo, a relação acaba aproximando. Ele é uma pessoa muito boa, muito culta, muito educado, fino, muito respeitoso. Então é uma pessoa que, acho que são bem poucos, viu Igor? Eu não estou muito contente, porque ela é muito brava. Ela é brava? De vez em quando me faz sair correndo. O que que deixa ela mais brava? É pisar no pé dela. Ela reclama. Pisar no pé da pessoa, gente. Apesar de estarem sempre juntos, a Obed e o Cunha têm uma divergência. Ambos amam futebol, mas torcem para times rivais. Ele é São Paulino Roxo. E ela, corintiana fanática. Quando vai jogar meu time com o dele, eu falo, você vai assistir na tua casa. E eu assisto aqui. Ou então, quando o dele está jogando com o outro, eu torço para o dele. Lógico. Ou então, quando o meu está jogando com o outro, ele torce para o meu. Quando eu jogo São Paulo e Corinthians, eu corro para casa, porque eu fico lá em casa sozinho, assistindo o meu jogo e torcendo contra o Corinthians, né? Lógico. E depois, quando um não assiste por questões outras, um passa o resultado para o outro. Outro ponto fundamental no sucesso desse namoro é que mesmo tendo uma relação que parece um casamento, cada um mora na sua casa. O ideal seria a gente morar junto. Mas a rotina da vida dele é uma, a minha é outra. Então, a gente não pode misturar, né? Tem coisas daqui e dali. Ele se dá muito bem comigo, com meus filhos e eu com os filhos dele. A melhor coisa para se combinar é um morar longe do outro. E quando chega, existe afeto. Agora ficou aquele negócio, marido e mulher é aquela história, né? Não pode respirar porque o outro implica. Alô, querida, te adoro. Olha que forte que ele fez. Eu adorei. Já deu para perceber que a UBED é hiperativa. Todas as tardes, ela tem um compromisso diferente. Dessa vez, acompanhamos ela em uma reunião de mulheres com aptidão para a arte. O encontro é num salão paroquial. Ali eu faço o arraiolo, a minha parte de tapeçaria. Mas ali na igreja, no centro social, tem muitas atividades. Prochê, tricô, corte e costura, pintura em tecido, pintura em tela, patchworks, essas coisas assim. Consegue se lembrar de tudo o que a UBED fez apenas hoje? Ela acordou antes do sol nascer e foi para a academia, onde exibe uma flexibilidade impressionante. Depois, ainda cuidou das plantas que ela cultiva no próprio quintal. Recebeu a visita do Cunha, um namorado de 80 anos apaixonado por ela. A UBED ainda visitou a escola, onde alfabetizou mais de mil alunos durante duas décadas. E ainda produziu tapetes e o encontro de mulheres com talento para as artes manuais. E daqui a pouco, a gente volta para entender como a UBED chegou tão bem aos 76 anos. O Setentões está de volta mostrando a rotina da dona UBED, uma mulher de 76 anos que espanja flexibilidade, disposição e alegria por onde passa. Enquanto a gente conhecia a história dela durante os anos em que foi professora e atualmente com o namorado Cunha, de 80 anos, o Hildo e a Rosana foram convidados para assistirem a tudo. E eles reagiram de diversas formas. Esses dois se identificaram muito com a dona UBED. Isso porque eles também são professores. A dona UBED, ela tem os traços, assim, do que eu sigo na minha profissão. A minha linha é baseada em Valon. E Valon, ele trabalha com afeto, com a parte da afetividade da criança. Eu digo que eu sou uma pessoa meio chata em sala de aula. Mas, independente da maneira com que a gente faz para que o conteúdo seja passado, mas a gente acaba tendo um laço de amizade e de carinho com os alunos. Como você acha que você atuou durante a sua vida que fez você chegar tão bem aos 76? Força de vontade, a educação que eu recebi dos meus pais, o ambiente saudável que eu sempre vivi e sempre gostei de estudar. Eu fiz várias faculdades, então sempre para frente. Deus Todo-Poderoso sempre me deu força. Quer dizer, você foi uma mulher dedicada, apaixonada pela profissão, pela família, plantou coisas boas a vida toda. Está colhendo agora. Sim. Numa fase mais experiente da vida, você talvez esteja mais feliz do que nunca. Sim. Olha, francamente, eu mudei o meu conceito. No começo da reportagem eu havia dito que eu não faço academia, atividade física, mas depois do que eu vi, realmente vou sair daqui e procurar uma academia. De modo geral, acho que o mais importante da Dona Ben é de a gente conseguir ter a perseverança no que faz. Ela é uma pessoa muito determinada. Então, em algum momento, depois da visita dela com a escola, ela comentou da vivência que ela teve, da educação que ela teve, então é uma pessoa das faculdades que ela fez. Chegar aos 70 anos, no caso da Obed, aos 76, é realmente um grande privilégio. Obed, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu, volte sempre. Boa sorte. A gente volta sim. E na semana que vem, tem mais um Setentões. Dona Obed, eu quero um convite pra tomar café. Vamos tomar esse café, vamos conversar um pouco. Parabéns pela jornada de vida. Eu confesso que o envelhecer pra mim, não que seja um problema, mas é algo que tá fora dos meus controles. Eu sou uma pessoa um pouco controladora em relação a isso. Olha, eu também, eu gostaria de tomar um café com a senhora. Pra ter toda essa disposição, essa alegria, essa dedicação, sabe? E, sobretudo, esse entusiasmo que nos contagia. Eu sou a Obed, tenho 76 anos, faço mil e uma atividades, adoro fazer tudo isso, os desafios. E você, que é que está fazendo aí, sentado? E você, que é que está fazendo aí, sentado?